Olá galera, não compre tintas antes de passar na Polo Tintas, eu trago mais um produto de qualidade para você, olha só que bacana, aquilo com prêmio interior e exterior, a promoção, fácil limpar, ótima cobertura, acabamento perfeito, aproveite essa super oferta aqui na Polo Tintas, não compre antes de passar na loja, o telefone é aqui embaixo, entre em contato, estou esperando por você.